What the fuck? Na sexta-feira, dia 9 de setembro, a Festa Rush invadiu o Bar Leviano na Lapa, trazendo um novo conceito de diversão nas noites desse bairro já tão conhecido. Olha, o Leviano é no meio do agito do fervo da Lapa e tem um bar cheio de drinks incríveis e eu já pedi o meu, que leva o nome da casa, inclusive, Leviano. Johnny, a gente está muito louca. E é um drink com pimenta, vodka e você tem que estar com muita força para tomar ele. Tem para todos. O lugar é bacana, a Lapa está revitalizada também. Porque assim, a gente está no meio de uma balada que também tem essa área externa com um arco atrás, né? Não, é bem localizado. Acho que é um dos pontos mais bem localizados. A Lapa está pronta para o futuro do Rio. Essa festa está trazendo para o lugar do Rio de Janeiro, onde engloba todo tipo de pessoa que sempre teve essa proposta. Está trazendo as pessoas modernas, as pessoas do público que se interessam mais por moda, se interessam mais por comportamento. E a Lapa vai bombar agora com a gente, a gente está invadindo. Eu já estou na Lapa, vou daqui a pouco pedir um petisco e a minha cerveja, porque eu sou desses, e vou curtir a festa. Também, você pode pedir o seu petisco, o seu drink e subir, que ainda tem uma pista super antenada para a galera moderna. A pista esteve animada ao som de DJs que mostraram ao que vieram, ainda mais em uma festa que propõe uma mistura de estilos. Lapa é tudo, né? Daqui a pouco tem uma banda tocando aí, som alternativo, tipo, é o que rolar. É um misto de pop, Europa, é tudo para agradar, fazer a pista bombar. O importante é fazer a pista bombar. Ele está de parabéns, precisava disso mesmo, ele está de parabéns, ótima iniciativa dele. Marcos, você é uma celebridade. Não, o que é isso? Mas olha só, você participa de um programa de televisão, você automaticamente é encarado como artista. Você vira um ex de alguma coisa, né? No meu caso, um ex de pertenção. Entendi, me diz uma coisa, você veio aqui, assim, curtir a primeira edição da festa Rush, que ela tem uma proposta super mix, né? Um mix de pessoas, de tudo. O que você achou da festa? Eu achei a proposta muito diferente, está faltando esse tipo de noite no Rio, nesse ambiente mais boêmio, assim, um pouquinho fora daquele meio que a gente já conhece. E a proposta é diferente sem ser muito diferente. Então, para mim, eu acho que ficou ideal, ficou interessante. Gurizão, eu não consigo olhar para você e não falar de gurizão. Ai, não dá, não dá. É velho já. Mas é porque eu sou old school, eu sou old school. Oi? Eu sou super old school. Eu estava lá no início. É, eu estava lá no começo da coisa, olha só. Você vem com esse sotaque do Sul, cheio de charme, e vai entrar nas picapes cariocas pela primeira vez, me fala. Sim, foi ótimo, já toquei agora, né? Dá para ver pelo suor aqui que eu sou. Mas foi uma experiência muito interessante, o povo carioca é muito animado, o pessoal é um pouco para cima, eles gostam de ouvir, dançam com a música. Essa coisa é contagiante, eu me identifico muito com o rio. É uma coisa que no Sul tem, mas acho que talvez pelo frio, pelo clima, não ser tão... não evocar tanto isso. Essa foi uma edição pontual, mas a partir de outubro, todo mundo vai poder curtir a Festa Rush duas vezes ao mês. É bom cuidar para trabalhar mais o projeto, deixar as pessoas com vontade, opô, duas vezes ao mês, é mais gostoso. A Festa Rush dura muito, porque a equipe está muito gostosa, a galera está muito delícia, a junção de todo mundo, todo mundo estando bem, está muito legal, muito legal mesmo, muito legal mesmo. Seja bem-vinda à Festa Rush e traga sucesso às nossas noites cariocas. Muito obrigado, eu amo o Wimbledon.